Os amigos estão indignados com o que aconteceu. É um sentimento de revolta. Eles tinham muito carinho pela Suzy e ficaram assustados com a notícia. Foi um choque tremendo, assim, saber que ela estava no hospital para ser cuidada, para melhorar, para ficar bem. E foi sofrer, acho que o pior tipo de violação que o ser humano pode sofrer na vida. Chega a ser dolorido saber a forma como ela se foi e depois de a gente já ter enterrado, a gente receber a notícia que a gente recebeu. Eu acho nojento, eu acho muito nojento. Suzy Nogueira era estudante de arquitetura, tinha 21 anos de idade e era filha única. Ela tinha crises convulsivas desde os 14 anos e foi internada no dia 16 de maio. Estava na UTI, entubada e sedada. O abuso sexual piorou o quadro de saúde dela. Segundo a informação das testemunhas, ela piorou muito o quadro depois dos abusos. Então a gente não sabe o que o fator emocional repercutiu para a piora no quadro dela, inclusive com a morte. As câmeras de segurança registraram tudo. Elas mostram a paciente no leito da UTI. O técnico de enfermagem, Yildson Custódio, de 41 anos, aparece usando a mão esquerda para limpar a testa da jovem, ao mesmo tempo em que pratica o abuso. Ele claramente com uma das mãos, ele toca o rosto da vítima, como que secando alguma parte do rosto, com a mão esquerda e com a mão direita, ele introduz por debaixo do lençol a mão na altura da genitália da vítima. E a gente pode perceber que ele manipula essa genitália, tanto é que a vítima se contosse de maneira muito contundente. Ela se mexe na cama, ela tenta se desvencilhar do agressor, inclusive quase que caindo da cama, ele puxa ela de volta. E é importante ressaltar que essa vítima, ela estava com os braços amarrados, ela estava entubada, ela não tinha condição alguma de oferecer qualquer tipo de resistência. Além dela oscilar, né, momentos de consciência e inconsciência. Suzy conseguiu denunciar o técnico antes de morrer. No dia seguinte ao abuso sexual, ela, em prantos, ela pede auxílio para uma outra enfermeira, pedindo, pelo amor de Deus, para que essa enfermeira cuidasse dela durante a noite. A enfermeira indagou a vítima do porquê que ela estava fazendo aquilo e ela esclareceu que na noite anterior o outro enfermeiro teria, que ela não sabia quem era, só sabia que era um enfermeiro, teria, né, tocado nela de maneira libidionosa, tanto na região genitália quanto nos seios. E ela pedia desesperadamente pelo pai, para que o pai, que ela fosse levada ao pai, para que ela pudesse sair daquela situação. O Conselho Regional de Enfermagem disse que abriu uma sindicância para apurar a denúncia contra o técnico. E se ela for confirmada, o homem pode ter o registro cassado. A defesa do suspeito diz que ele não abusou da estudante e que apenas teria cumprido o padrão de atendimento do hospital. Para a defesa, ele se diz inocente e que só tomou todos os procedimentos de enfermagem naquilo que ele é, o profissional. Ildson Custódio se apresentou à polícia. Outras vítimas do homem procuraram a delegacia da mulher. A avó da Sara, que morreu aos 82 anos, teria sido abusada também. Ela contou foi isso, que o rapaz, que tinha um rapaz lá, um enfermeiro, ela estava meio inconsciente, meio consciente, e ele foi limpar ela com brutalidade. Chegando a tocar ela nas partes íntimas, ela pediu para ele não fazer aquilo. Ele falou para ela ficar quieta, que ele estava fazendo só o serviço dele. Ela disse, não, o seu trabalho não é esse. A direção da UTI, que é terceirizada, disse que está colaborando com as investigações e que o técnico em enfermagem foi demitido. O advogado da família acompanha o caso. O primordial é esclarecer o que levou a Suzy à morte. Isso. Nós temos sendo induzidos que ela infartou. Uma criança de 20 anos, 21, em plena vida, que vai para a praia com o pai, vai para a França na casa do tio, que tem uma academia de jazz lá com a esposa dele, toda bacana, olha no Instagram dela, que você vai ver a Suzy. De repente a Suzy infartou. Estava com uma gripezinha e infartou. Hildson Custódio está preso preventivamente e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. A gente quer resposta de todos os lados, desde o hospital, desde a UTI. O hospital faz questão de frisar que é terceirizada, mas a UTI não caiu de paraquedas dentro do hospital. Então a gente precisa sim de resposta de ambos. A gente merece isso. Ela merece isso.